Os rabinos diziam que Adão, ele convivia com os animais e os animais obedeciam a ele. E os anjos serviam o banquete com alimentos espirituais para Adão. Mas depois que Adão pecou, os animais se tornaram ferozes. E claro, os anjos deixaram de servi-lo e ele foi expulso do paraíso. Em Jesus, uma nova vida, uma nova criação se faz. Ele é o novo Adão e com ele há graças, derramas sobre cada um de nós. Então diz que ele resgata aquilo que tinha sido perdido em Adão. A harmonia com os animais e os anjos servindo-o. Mostra que se por um lado, aliás, é outra coisa que eu ia dizer. Jesus então, ele cumpre aquilo que o profeta Isaías disse. Que a criança pôr a mão no ninho da cobra venenosa. O cordeiro vai comer palha com o leão e assim por diante. A harmonia está de volta em Jesus Cristo. Agora, não nos deixeis cair em tentação. É o que rezamos no Pai Nosso. Ora, irmão e irmã. Como eu disse, Jesus, ele não nos ensina a fugir da tentação. Mas ele nos ajuda a não cairmos na tentação. Ele nos dá a força necessária para isso. Por isso que no Pai Nosso nós rezamos. Com fé e confiança, não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. E Deus faz isso. Por isso que quando eu vou para o pecado, eu não posso culpar sistemas e pessoas. Eu tenho que culpar a mim mesmo, porque eu tomei a iniciativa de sair do caminho da vida. Eu preferi outro caminho. Então, Jesus, ele não nos ensina a fugir da tentação, mas a enfrentá-la. A pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação. Agora, Deus permite que o demônio atue na nossa vida. Que ele nos tente. Como tentou Jó. Com permissão de Deus. Certo? Deus também permite que nós passamos por situações onde caímos no pecado. E por mais que caiamos no pecado, o Senhor oferece sempre a sua mão misericordiosa para nos levantar. Agora, o padre Marim, roio Marim, ele nos dá umas dicas para viver essa quaresma. Ele fala assim, que para vencer as tentações, é preciso da graça de Deus. Claro. Porque a graça de Deus humilha Satanás. Claro, porque se nós temos a graça, nós não vamos fazer a vontade de Satanás. Segundo, a glória de Deus vai resplandecer em cada um de nós. Outro, vai purificar a nossa alma. Nos torna mais humilde. E é claro, nos leva ao arrependimento e a confiar no auxílio divino. E aí lhe dão umas dicas para vivermos a quaresma. Estar sempre vigilantes e alertas. Opa, peraí. Eu não posso fazer isso, eu não posso ver isso, eu não posso... Isso aqui é do demônio. Tá? Então, cuidado com o que vem no seu celular. Porque hoje, minha vida, meu celular. Antes era minha vida, minha casa. Minha casa, minha vida. Agora, meu celular, minha vida. Não sabemos mais viver sem. Mas nós temos que saber como usá-lo. Então, muita gente diz que pecou porque preferiu ver coisas inadequadas. E também praticar coisas inadequadas através do aparelho. Depois, desconfiar de nós mesmos. Esperando sempre em Deus. O que é desconfiar de nós mesmos? Que somos fracos. Qualquer coisinha, eu vou por aqui, para aquele lado. Então, desconfiar. Puxa vida, eu preciso sempre colocar a minha vida em Deus. Outro ponto. Mortificar nossos gostos e caprichos. Quais são meus gostos e caprichos que eu preciso mortificar nessa quaresma? Então, tá aí. Gosto disso. Meus caprichos são esses. Mas deixa eu, nessa quaresma, viver de forma diferente. Aumenta a nossa experiência. Ainda tem muito cristão imaturo na fé. Nós precisamos e somos chamados a amadurecer todo dia. E é claro, as provações nos amadurecem na vida. E nos torna mais prudente e precavidos na luta contra o inimigo. Tá bom? Então, são esses itens para não cairmos em tentação. Outro ponto a refletir aqui. O nosso inimigo, o demônio, o que ele gosta? Ele gosta do nosso desânimo. Você tá desanimado hoje? Ah, desanimei com a igreja. Puxa vida, por quê? Ah, porque eu desanimei. Desanimei porque aquelas pessoas. Desanimei porque aquilo. Desanimei daquele grupo. Desanimei disso. Tô desanimado de tudo. Muito bem. O demônio, o que ele mais quer, é que sintamos assim desanimados. Sabe por quê? Porque quando estamos desanimados, então ficamos nas garras dele. Tá? É diferente de preguiça, né? Então, se eu tô desanimado de viver a fé, cuidado. Você quer ficar nas garras de Satanás? Do demônio? Então mude. Repense. Reviva a fé. Sabe por quê? Porque o ânimo, ele nos mantém nas mãos de Deus. E nas mãos de Nossa Senhora também. Então, a tentação na vida de Jesus aqui, é a tentação na nossa vida. Então vamos repensar e viver uma vida diferente. E de que maneira viver essa vida diferente? Diz aqui o final do Evangelho. Convertei-vos. Jesus então esperava só o sinal de Deus. Qual foi o sinal de Deus para ele começar a pregar o Evangelho? A Boa Nova. A prisão de João Batista. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho. E o que que Jesus chama? Chama a cada um de nós a conversão. Mudança completa de vida. Nem sim, aliás, não podemos ficar no meio. Ou eu sou sim, ou eu sou não. Não podemos ser morno, diz o livro do Apocalipse. Ou eu sou todo de Deus, ou eu não sou. Ou eu sou todo do Senhor Jesus, ou eu não sou. Por isso é preciso converter o coração, mudar de vida, como nos exorta aqui Jesus Cristo. E com isso, nós somos chamados a crescer no conhecimento e no amor, conforme a oração inicial. Só que não basta só conhecer, é preciso amar. Porque, como disse São João da Cruz, que no fim da nossa vida, no interdecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor que praticamos, tá bom? Então, irmãos e irmãs, que a conversão de fato aconteça na nossa vida, se nós reconhecermos que somos miseráveis e pedirmos perdão, Deus, então, nos enriquecerá com a sua graça. E, vivendo assim, na graça, nós celebraremos a Páscoa com júbilo. Então, que Maria Santíssima nos ajude a fazermos este caminho de vida santa, um caminho rumo ao céu. Coragem, não desanime. Profecemos a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Ponço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Cheio de confiança, coloquemos diante de Deus as nossas intenções. Senhor, dê sabedoria aos órgãos destinados a cuidar do controle e combate à pandemia. Para que o façam de modo responsável e criterio... O que temos? O que temos? Que faz parte de Deus. Acreditação da carne. É só que eu as não. Sejam coqu tenho. O que temos? Tchau.